Bom, qual que é a ideia do Home Tito, pessoal? Recriar na residência da gente é uma sensação de cinema, o envolvimento que você tem no cinema, a mesma qualidade de imagem, de aula que você tem no cinema. Então, quando a pessoa fala que quer fazer um home em casa, a ideia, vocês têm que mergulhar, têm que tentar fazer é a sensação de estar no cinema. O Home Tito em si é reformado por cinco caixas, ou sete caixas, mais no sul do ovo. Isso aqui é uma explicação técnica Eu acho extremamente importante para vocês porque vocês projetam móveis, projetam salas de home com bem mais frequência do que talvez um jardim ou um externo. Não sei também qual a especialidade de cada um, mas estou imaginando isso. A maioria vai trabalhar mais com salas. Pessoal, o sistema de Home Tito é composto, então, por sete ou por cinco caixas. Por isso que você tem aquela nomenclatura. Esse sistema de Home Tito em 7.1 ou 5.1. Eu vou explicar a diferença de um para o outro já já. Inicialmente, você tem a tela, então, a TV, o projetor. Você tem as três caixas frontais, a direita e a esquerda, essa é a central. Você tem o subwoofer, você tem a sua round, a sua roadback, esquerda e direita. O que acontece? Essas três caixas frontais, você geralmente vê que fica aquela coisa que você sempre atrapalha no modo, acaba com a decoração. A direita e a esquerda, as duas laterais, elas são responsáveis por todo o som. Toda a frequência de som, as caixas de som, elas trabalham com frequência. Então, aquelas duas caixas que passavam por todo o som, com 80% do Home Tito também. Aquelas caixas, isso só tem que ser de qualidade. Elas tocam o médio, o agudo e o grave. Porém, ela toca de forma estéreo, ela divide o som para cada lado. A central, pessoal, ela faz o som agudo, a voz, qualquer som agudo que vocês imaginarem, um apito, qualquer coisa, quando tem determinada cena que tem som agudo, ela vai vir pela central. Por isso que a caixa central, ela tem que estar na altura do que a pessoa está sentada no ouvido da pessoa, ou um pouquinho abaixo pela questão estética. Então, aí que começa, qual é a ergonomia correta de montar o Home, onde ficam as caixas, né? As caixas de som corretas ficarem na altura do ouvido. As caixas de som. A central, também, na altura do ouvido, na sua frente. Então, a caixa central tem que estar centralizada na TV. Por exemplo, eu tenho essa TV aqui. Eu coloco a central, coloco a da esquerda, a esquerda e a direita colada na central. Então, quando projetar o móvel, o pessoal já projetar, prevendo que as caixas vão ter que estar distribuídas desse jeito. A direita, a esquerda e a central. Há um subwoofer. E o subwoofer é o que estraga todo o desenho do móvel de vocês. Aquela caixa preta, grande. Aí que está julgado. O subwoofer, vocês sabiam que não precisa ficar no móvel. Então, vocês podem colocar o lugar que vocês quiserem, a saudadeira, que vocês possam intervir e passar o fio para outro lugar. O subwoofer, ele não tem lugar específico para ficar na sala. Ele trabalha com as ondas sonoras de baixa frequência e ele pode ficar em qualquer lugar da sala. Então, o que eu estou vendo como tendência em móveis e home é o subwoofer ficar do lado do móvel. Antigamente, se colocava muito no meio, fazia assim um nichozinho no meio do móvel para deixar o subwoofer. O subwoofer, pessoal, como ele trabalha com a frequência baixa, ele faz aquela pancada, a batida. Essa batida, essa caixa de som, então é interessante que ela não fique em contato com o móvel. Ela deve ficar com os pés fixados no chão. Geralmente, se você olhar no subwoofer, você vai ver que ela vem com um spike ou de borracha ou de metal. É o pezinho dela em forma de tirando. O que acontece? Se você colocar ela em cima do móvel, fizer um painel no chão, coloca o subwoofer em cima, coloca outro painel, bota as caixas, beleza. Vocês vão dizer que está lindo. Quando ele ficar no som e começar a aumentar, ele vai começar a tirar todas as decorações que vai desmontar todas as estantes. Então, assim, o subwoofer tem que ficar em contato com o chão. O que acontece? Eu quero colocar esse painel aqui para dar acabamento. Faz o recorte do tamanho dos pés do sub, no painel fica no chão e deixa o pai dele encostado no chão. Não deixa ele encostar no móvel. Mas pode ter alguma coisa na frente? Não pode ter nada na frente. Se você tiver alguma coisa na frente, vai mudar a tonalidade do... Vai fazer uma caixa nele, né? Eu não sei... Estou pensando em imóvel, né? Decoração, vaso, uma coisa que pode ter, né? Geralmente, o subwoofer vai botar para frente ou para baixo, tá? Botar o folante na caixa fica, tá? É uma caixa preta, tá? Deixa eu botar para frente, entendeu? O subwoofer seria assim, né? Esse aqui, então, ele está para frente. Dá para ver que o lateralinho eu consigo ver que ele está para frente, tá vendo? Caixa central, as caixas torres, né? Quando a caixa é grande, vamos só voltar lá para a gente não se perder. Então, olha só, pessoal. Todo o som, certo? Estéreo, central a voz, o subwoofer grave. Essas caixas aqui é outro lugar. O que acontece? Todo mundo que tem rom-tita em casa fala meu rom-tita tem instalado errado ou não funciona. Por quê? Não vê essas caixinhas tocar. Aí, fala, a caixinha de trás não toca. Essa caixinha de trás realmente não toca, pessoal. essa caixinha de trás ela está aqui para fazer o efeito de trás da cena. Onde é que tem o efeito de trás da cena? Quando o filme foi gravado com essa função, que é o efeito surround, dobro digital. Tem que o filme ter sido gravado com o microfone passando por trás da cena do cara para aparecer um cavalo correndo, por exemplo. O cara começou a correr lá na direita, veio e fez aquele efeito aqui atrás. Aí a pessoa diz, compra o home, vai lá, pega um DVD pirata, coloca lá, dá play, aí a caixa de trás não funciona, então a metade não funciona. Então aquela caixa só faz o efeito e esse efeito ele é só quando a cena foi gravada desse jeito. Então tu pega e abre o som, hoje em dia os DVDs originais, os Bluways, tudo mais, ele vem escrito em 7.1, 5.1. Então é muito importante tu não só colocar o home, tipo saber o que medida tu vai colocar dentro. e essas caixas não fazem esse movimento e elas vão ser só sinais. Então o que acontece? Colocar 5.1 ou 7.1, dependendo do tipo de sala que tu tens, não vale a pena botar 7.1. A gente vai ver aqui nos próximos slides que a gente tem sala de cinema e sala que se transforma em home theater. Então quando a sala for se transformar, não vale a pena botar um 7, vale a pena botar um 5, porque o efeito é só o efeitozinho que vai fazer quando a pessoa passar o envolvimento e a gente vai dar de quando tiver uma cena que normalmente faz a cena toda. E essas caixas direita e esquerda você tem que ficar se não pode ficar no teto? Essas estrais podem ficar no teto, como são as potinhas. As da frente também, a gente tem feito muito agora as 3 caixas frontais, as 5 caixas, as 7 caixas no teto. Como que funciona? A caixa de som que fica na frente no gesso, se a gente não colocar uma determinada caixa que tem agora, ela é inclinada lá em cima do gesso. Ela fica em um grau de 30 a 45 graus lá em cima do gesso. E a telinha dela é um pouquinho maior. Então você está olhando e está parecendo que a caixa está virada para baixo, porque as de trás estão normalmente viradas para baixo. A da frente elas estão inclinadas dentro do gesso. Então você pode colocar 5 caixas no gesso, o subwoofer você não vai conseguir se livrar dele, vai ter que botar ele em algum lugar e aí não vai ficar tão aparente. O sistema vai ficar mais clean, você consegue fazer um módulo com nichos melhores. Mesma central pode pôr lá em cima? Mesma central pode pôr lá em cima. Não tem que picar no outro lado? Você perde essa questão. Você pode fazer isso, pode, mas você não vai conseguir convencer uma pessoa que goste de qualidades compradas. Você não vai conseguir fazer uma pessoa que já tem um home há 2, 3 anos, já está no seu segundo home, terceiro home, que gosta de comprar uma caixa para marcar A, B ou C para fazer isso. O cliente, se tu vê o cara e fala assim, ah não, porque eu quero colocar um home, eu quero marcar A, B, C, D, C. Você nem tenta fazer isso porque ele vai dizer não, eu quero a caixa A, B, C. Agora se o cliente é aquele cliente que chega para ti e fala assim, ah, eu quero home, mas eu queria botar uma coisa boa, mas eu não quero nem ver. Então aí você vai para esse cliente. Aí o que acontece? Cai nessa questão que eu vou passar agora que é a sala de cinema. Como é isso agora? Fala. Pessoal, ali ó, se vocês repararem, o melhor lugar da sala seria no meio da poltrona, né? Por quê? Porque todas as caixas estão configuradas para aquela posição. Então, eu vou ter um palco sonoro exatamente naquela posição. Qualquer coisa fora dali, eu vou ter um palco sonoro, mas menos intenso. O que seria o palco sonoro? Você sentar naquela posição ouvir uma orquestra, fechar os olhos e saber, tem alguém com um bumbo aqui, tem um cara com uma flauta naquele lado ali. sem estar vendo lá, você consegue saber onde está cada um instrumento na sua frente. Por isso que o efeito dessas caixas quando é torre ou shelf é melhor. Quando você joga ela para o teto, você vai reduzir ainda mais esse efeito. vai lá fazer uma configuração, senta um técnico e fica ali uma hora mexendo na caixa de som. O cara está lá enrolando. Ele está lá tentando achar a posição correta no ângulo da pessoa que está sentada. Aí, geralmente, vem a pregada limpa ali, vira para o lado e a linheta o dela. Aí o cara... resumindo, se fizer a caixa no teto o cara vai pensar que o bumbo está no segundo andar. O cara com o bumbo está no segundo andar, o cara flauta está na varanda. Então, é só esse cuidado que é importante para quem realmente gosta de som, que é aficionado. Ah, não. Você vai na casa da pessoa e tem um monte de disco de venil. Não. Eu não gosto desse som aqui. Aí o equipamento dele já é específico para proporcionar esse tipo de som. Não precisa nem ter as caixas ali de trás. Prende só as da frente e já resolve. Mas por quê? Porque ele consegue sentar na posição dele e fechar o olho e curtir o som que ele está tendo na sua volta. Passando mais ou menos. Pessoal, olha só. Aqui é uma foto de um projeto, tá? Não é um projeto nosso, é um projeto que eu peguei a uma foto de uma revista. Mas aqui eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Isso aqui é uma sala, né? E o que acontece? Essa sala tem uma base de uma tela, né? Olha a quantidade de equipamentos que a pessoa tem aqui. Ele realmente é um aficionado. Só que ele não tem uma sala de cinema em casa. Aqui em Balneá existe muitos projetos de casa, apartamentos. A gente vê pessoas que vêm em apartamentos. extremamente, às vezes até não tão grandes, mas investe em uma sala de cinema. Esse aqui não, ele tem uma sala. Uma sala onde vocês vão acabar fazendo a decoração, fazendo toda a integração e ele transforma a sala aí em uma sala de cinema. Então, abaixa o projetor, fica embutido no pé, abaixa a tela e aí a sala realmente começa a aparecer uma sala de cinema. Então, vejam que a diferença que faz a sala sem as telas depois de tudo abaixado e depois de tudo abaixado. E realmente vai vir a daí uma sala de cinema. Então, é esse tipo de coisa. Não é que o cara realmente que ele está brigando com a mulher. A mulher quer a decoração e ele quer a sala toda tecnológica. Eles colocam o automático, faz a automação, seja tudo com iPad, com iPhone. e ele aperta o botão. Isso aqui que tem ali na frente é um iPad desvirado de lado. Então, ele coloca ele para uma tela. Ele bota no casezinho e ele controla e faz posicionamento em torno do sistema. Quando ele bota CC e filme, ele já abaixa a tela, abaixa o projetor, regula o receiver, regula a Sky, regula o DVD, regula os aparelhos todos e assim por diante. Bom? Uma dúvida aqui, pessoal? O projetor ali ele tem que ficar fora ali no teste ou ele pode ser imputido? Ó, nesse caso aqui ele é sempre obrigado a ficar fora, mas se você botar esse aparelho aqui, ele se chama Lift. Percebe aqui, ó, que ele parece com um luminário imputido, tá vendo? Essas aqui são as duas caixas de som que nós estávamos falando agora que eu fico no teste, tá vendo? E aqui tem a surralde, a surralde está aqui e a surralde back está aqui, ó. Aqui a surralde back e a surralde não está aparecendo. Você vê que o sistema dele é o sistema 7.1. As frontais dele são torre, central e torre, né? E aqui está o projetor, ele está guardado. Quando ele desce a tela, olha só, a tela desceu aqui na frente, na frente da TV. A TV é uma de 60, ficou um telão de 120, tá? E o projetor saiu do gesso. Isso se chama Lift, um elevador de projetor. E aqui a tela elétrica. Você pode fazer do tamanho que você quiser a tela, geralmente é o maior que nós temos hoje, o pessoal pede aqui, a ideia em linha, você pode fazer de 200, mas o pessoal pede até 130. o elevadorzinho desses aqui, o pessoal pede bastante para quando vai fazer. Esse sistema sala, é um sistema sala cinema, né? A mulher que dá decoração, homem ou publicidade, só vai fazer um prédio integrado, tem muito espaço. Pessoal, o link eu estou em faixa de preço, mas para ter ideia, uma tela hoje custa uns 3.500 reais, o elevador desse custa uns 3.500 reais, o projetor pode vir de 5 a 15 mil reais, depende se ele quer 3D ou não quer. Um sistema de ônibus começa em 2 mil, pode ir até 800 mil reais, as caixas de som. As caixas de som existem gente, que tem isso como hobby, né? Então, existe as linhas de caixas de som, que são para pessoas realmente especializadas nisso, que realmente tem isso como item de coleção, veste tanto quanto veste no carro. Então, aqui é uma sala de cinema, é uma sala de cinema em casa mesmo, a pessoa realmente vai lá e pega um combo, pede, ó, eu quero fazer uma sala de cinema. Nós temos um cliente em Itajaí, uma cobertura, que ele investiu 800 mil reais em uma sala dessa. Então, não foi com a gente, uma empresa especializada dessa, no Brasil, ela é a única que vende esse tipo de sistema, ele investiu 800 mil reais em uma sala dessa. Então, assim, é um valor, e, assim, para ajudar, a sala dele só tinha com os motronas, né? Então, assim, ele fez bem exclusivo para ele mesmo, para ele um pouco de dados. Então, aí, cai toda a questão de ter a tela elétrica, né? Nessa sala, o pessoal fala assim, ó, mano, por favor, eu quero fazer um projeto contigo, eu quero fazer uma sala de cinema. Sai da cabeça a ideia de fazer a tela descer. Por quê? Porque a sala está proposta para isso. faz a tela fixa, volta os apetidos da parede da frente, porque no cinema não fica a parede nenhuma aparente, faz a questão do conforto mesmo, instala um bom sistema de som, faz a preocupação com a acústica, essa madeira está no teto, não é por uma questão estética, por uma questão de acústica, a parede tem um investimento diferente também para absorver som. Então, quando vai entrar num projeto de sala de cinema, eu falo, não importa aí, vamos fazer uma problema. Por que na sala de cinema não precisa ficar a caixa da frente, né? Na verdade, assim, ó, se for ver, as caixas estão aqui, não está aparecendo com o óleo, tá? Mas, elas precisam ficar na frente, sim, tá? Na sala de cinema, tu não vai pecar de botar no teto. A gente, quando vai no cinema lá, por exemplo, no sistema tribuneário, a gente não vê as caixas de sólcoolita, com a parede preta ali, uma tela lá. As do lado, a gente consegue ver, aí surra o celular de B. A boa pergunta, quando tu vai no cinema, o sistema é 5.1, tá? E tu vê quatro caixas do lado direito, quatro caixas do lado esquerdo. E aí tu vai dizer, ah, o livro mentiu. O sistema do cinema é 10.1, por exemplo. Tem sistemas de até 11.2, pessoal. Dois subs e 11 caixas. Tem sistemas desses. No cinema, não usa isso. Mas o 5.1, só que as, digamos, as três últimas caixas tocam a mesma coisa, estão no mesmo canal. Tá? Então, na verdade, é 5.1 também. Então, exemplos, que são caixas todos, como está naquele projeto ali, caixa central, subwoofer, são caixas que hoje fossem uma caixa toda, assim, mais elaborada, a partir de R$1.500, o par, até R$10.000, o par, uma coisa, hoje, uma ideia mais comercial, assim, a pessoa vai gastar uns 5, 6 mil reais no home theater, começando, uma linha de entrada com todas as caixas, até uns R$20.000, um produto que hoje é mais comercializado, é uma linha mais, a pessoa que sai, a pessoa que sai do varejo, dali da, da, da casa das Bahias, das lojas de varejo, e vai para o home theater projetado, ela vai para essa faixa de preço, de R$6.000, a R$20.000, R$20.000. E completa, com tela? Aí ela vai ter o preço do projetor, que é uma variável, pode botar um projetor de R$5.000, ou de R$15.000, e a pessoa que é 3D, quer R$12.000, é um HD, com claridade, ou sem claridade, então vai aumentando essa variável, mas digamos mais de R$10.000, para fazer uma solução para o plano, com R$30.000, sala completa, com a qualidade de som excelente, com a qualidade de som excelente. Ah, quero 3D, tem mais de uma aquifatia, o projetor tem que ter essa característica. Bom, sonorização ambiente, pessoal. Criar um ambiente harmônico, quando as pessoas simplesmente ou politicamente convivam com o conforto sonoro. A sonorização ambiente, vocês vão encontrar isso em clientes residenciais, às vezes comerciais também, a gente faz bastante restaurantes, faz hotéis, faz salões de eventos, área comum de prédio, então, geralmente as caixinhas são de embutir, principalmente os arandelas que a gente chama, tem as quadradas retangulares, redondas, tem caixas que são escondidas para botar no jardim, caixas para colocar sobreposta, pegar água, prova de chuva, caixas que podem ficar expostas à maresia, a gente tem um hotel em bombinhas que é na areia da praia, vou botar as caixas, isso é caixa marinizada, pode pegar maresia, tá? Ah, eu quero colocar escondida no jardim, assim, aqui tem uma solução, por exemplo, duas soluções de jardim, né? Aqui é uma bolinha, que ela faz como se fosse um efeito de jardim, se a gente não colocou em tangerine, isso é uma caixa pedra. aparentemente não é uma estética também que esconde tanto, né? Mas quando a pessoa está andando pelo jardim, procura onde está o sol, acho assim, muito legal. Interessante, porque ele também faz um efeito de tonalização do jardim, é uma coisa bem diferenciada. E agora, vamos cair um pouquinho em projetos de estrutura. Pessoal, estou pincelando um pouquinho em cada coisa, depois vamos para as fotos e tiramos tudo, né? Bom, esse aqui é um exemplo de um projeto, eu peguei um projeto modelo, que a gente geralmente conversa com o cliente. Esse aqui é um projeto que a gente pega um apartamento com um determinado cliente, a gente vai fazer um projeto e esse aqui vai fazer. Esse projeto é um projeto complementar ao elétrico. A pessoa tem um elétrico, tem um luminotécnico, tem um de vocês, de layout, de design de periores. E tem o nosso, que são as tubulações e pontos que nós temos que deixar para que todos esses sistemas que vocês viram tenham que ser contemplados, né? Então, tem o sistema de segurança, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu tenho mais uma imagem aqui, né? Vou atrapalhar com essa produção. Olha só, pessoal, então, olha aqui, na entrada do apartamento, coloca um ponto de câmera, um controle de acesso, que aí pode ser aquela biometria que eu falei, que a pessoa entra com o dedo para fazer uma coisa, outra, outra. Tudo isso liga numa central, pode ter um teclado, alguma entrada que ela entra e faz uma senha, bota um botão de saída, bota alguma coisa diferenciada. Então, ela entra no apartamento, ela tem um teclado, interliga tudo numa central, tá? Mesma coisa, a parte de som. Aqui eu tenho uma caixinha na parede, tá? Que ela está em uma altura de 30 centímetros, ela tem uma tubulação que sobe, deixa a espera para a tela elétrica, para o projetor elétrico, para o litro, aquele elevadorzinho que vocês viram, as caixas de som que ficam no teto, que você tem a espera, a interligação disso com os outros ambientes, né? Ah, o cara, no briefing que é feito com o cliente, ele vai dizer, ah, eu não quero somente no quarto dos meus filhos, eu quero só nós filhos com esse power, então já não vai ter aquela tubulação, né? Aqui essa parte verde é um exemplo de tubulação de expiração, que ela recorre pelo teto e ela desce na parede nesses pontos. Nesse apartamento, por exemplo, foi projetado um ponto de expiração aqui nessa parede logo na sala, ela alcança toda essa área e um ponto aqui entre os quadros que alcança toda essa área, tá? Aqui, ó, vai ter um móvel na cozinha, a sequer a cozinha dele, e vai ter um móvel e nesse móvel a gente deixou a espéria para o bate-papo, aquela que bate com o pé que nossa amiga falou que ele não cabeleireiro, né? Então, vocês veem que o projeto ele é feito dessa forma, uma forma de uma legenda, e daí ele recebe o projeto inteiro, com a planta, com a legenda e ele pode se orientar. Mas a ideia de projeto é mais ou menos essa, é isso que, na verdade, é interessante o cliente que está construindo, que vocês estão acompanhando a obra na fase da construção ainda, ele preveja, tá? Isso que eu estava conversando de outra função antes de a gente entrar aqui na palestra, que a automação, ela não é uma necessidade ainda, ela é um luxo, digamos. Pensando por esse ponto de vista aqui, pessoal, pensando por infraestrutura, ela é uma necessidade. A gente tem que pensar nas construções hoje, não no dia de hoje, tem que pensar essas construções daqui a 10 anos. Daqui a 5 anos, uma pessoa querendo colocar uma biometria dessa que vai estar bem mais difundida, vai vir um cara quebrar a parede, ele vai te xingar, ele vai te... vai falar uma mão de nome, né? E se não te ligar, não fala uma mão de desaforo, né? Ah, uma mão de energia. Por que que tu não deixou uma população aqui, né? Então, assim, isso aqui, pessoal, a infraestrutura já não é mais comodidade, já é necessidade. Porque a gente não sabe quantos anos aquela pessoa vai morar ali, não sabe pra quem ela vai vender, não sabe se o posto dela pode mudar, se o filho dela pode querer estalar tal coisa, se com aquele se lançou um quarto ou não. Aqui, por exemplo, contempla até uma coisa que hoje em dia o pessoal faz bastante, que é puxar o ponto que está passando na sala do quarto. O gato, né? O cara está vendo o Sky na sala que é puxar o fio para o quarto. Então, tem que botar a mesma imagem, está fazendo uma festa e tem que botar a mesma imagem. A gente pensa em todos os problemas e deixa a infraestrutura para tudo. É claro que esse daqui é um projeto simples com o cara para o nome da pessoa. É feito o briefing para a pessoa, analisado tudo que ela gosta e é feita daí a proposta para ela. Se a pessoa que dá a festa, a gente bota um ponto de TV aqui nessa casa, faz uma coisa diferenciada, persianas, automatizadas. Ele deixou uma coisa bem simples. Uma dúvida aqui, pessoal. Quem tem algum projeto, alguma coisa? Ah, um projeto de efeito. vocês têm bastante contato com plantas assim, com parte elétrica, se chegaram a ter algum contato com plantas assim com tubulação elétrica? Não conheço a grade de vocês? Chegaram a ter alguma coisa com tubulação assim? Com os conduites desenhados assim com plantas? Já, né? Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Essas aqui são tubulações, pessoal, que estão correndo até, estou falando, esqueci de comentar, que são caixinhas que podem ser baixas, altas, não está especificado, é só um exemplo que eu quero. Bom, aí tem alguns cases. A gente vai entrar daí em agora comentar sobre tudo que foi falado de conteúdo para a gente poder estar conversando. Esse aqui é um apartamento decorado, pré-jugado em base do edifício do Venturinho. Esse aqui foi feito com uma sala, o apartamento todo automatizado, desce, liga, tudo entre ligado. Esse apartamento aqui eu botei como um case porque tem uma particularidade. A construtora chamou a gente e falou, eu quero fazer um apartamento decorado, mas eu quero que ele venda para a gente o prédio. Quero que quando o corretor chegue no apartamento, isso, claro, depois que o pessoal foi a morar e que ele vendeu esse apartamento que ele já vendeu, então não, eu quero que o vendedor entre e entre e aperte o setup. O setup, o que é? O vendedor começa a apresentar o apartamento, o comprador e o apartamento começa a fazer a apresentação o som, o link da TV, baixa a PC, muda a iluminação e o corretor vai falando. Então ele tem um minuto de setup de determinadas coisas que a gente viu. Ele treinou aquilo e usa aquilo como apresentação. A outra coisa, ele falou, cara, excelente, a gente manda a mulher ele para lá e ela se reviu o botul. Ela aperta lá, quando ela sai, ela aperta três vezes para se ligar e chega lá e toda hora vai sempre voltar lá. O que acontece? O corretor, quando sai e vai ter limpeza, a gente colocou um controle remoto que tem um botão vermelho ou verde. Quando ele aperta o vermelho, todas as teclas viram só a iluminação. E quando ele coloca o verde, ele está funcionando nesse ponto de morte. Então esse apartamento foi um sucesso nessa parte de automação. Ele tinha o iPad, toda a integração feita. Então cai nesse ponto que eu falei para vocês. Ele ainda consegue utilizar comercialmente também essa iluminação. aqui ó, está cortado aqui, está o painel aqui embaixo do subírito. Aparece o subírito dentro do móvel. Vamos lá. Apartamento, tem o todo escrito parejo, você consegue comandar. E o que a gente falou, parte de controle da casa, parte de audio e vídeo, parte de música, parte de iluminação, segurança, tudo em uma telinha só. ao invés de ter só um interruptor na parede, um controle, um K-pad, você pode colocar, ao invés de ter só o iPad, você pode ter uma telinha que sejam um touchscreen, fixado na parede na montura dos olhos, onde você tem acesso rápido. Quando você automatiza muita coisa no apartamento, e as pessoas que usam na casa utilizam, dependem muito da automação, é importante você ter isso, porque ela não vai ser correndo atrás do iPad e do telefone. Você tem muita coisa. em um K-pad não cabe. A pessoa que quer baixar a pensiana não está no K-pad, vai entrar no K-pad. Fica legal, atrapalha a vida. Então tem um desfixo na parede. Solução que também foi feita nesse apartamento que é legal, volta ali. Estão vendo essas pensianas aqui? A gente tem folha aqui, dessa forma, e folha dessa forma aqui. essa programação foi feita para conforme o sol bate em determinado horário, a pensiana baixa automática. Então a pensiana, ela cuida para que o móvel não desgaste. Então, fica uma programação que em determinado horário do dia ela abre e deixa entrar a qualidade no apartamento. E em determinado horário ela está protegendo o móvel porque o sol está tendo direto. isso aqui é um hall de entrada de prédio onde a gente faz todo o prédio automatizado. Isso que a gente falou aqui, pessoal, a gente tem feito aqui uma olhada nos prédios, prédio todo inteligente. No hall de entrada eu tenho um computador que controla tudo. Iluminação, ar-condicionado, sala de cinema, entradas e saídas de cada porta quem entrou, quem saiu, que tipo de digital que entrou, que tipo de senha que entrou. Então esse aqui é um quadro, é um armário onde fica todos os módulos. São várias portas que ficam os sistemas de câmeras. A gente fez um móvel para fazer um projeto de ser um bem integrado meio que a gente. Eu sou mais predial. Esse aqui é um lugar de plaza também. Esse aqui é a sala de cinema que a gente fez no prédio. Essa sala de cinema ficou espetacular. As caixas de surround a gente fez essa questão igual do cinema que a gente não aplicou. Não ficou 7.1, ficou 9 caixas, mais duas para o mesmo canal. Ficou uma coisa bem interessante. Olha só esse aqui. Quando você entra nessa sala de cinema, nessa sala de lugar de plaza, você tem um botão assistir filme. Ele liga o projetor, projetor em si, vem DVD, abre a cortina, atrás dessa tela tem uma tela, abre a cortina, a iluminação fica desse jeito que vocês estão vendo, depois de 30 segundos ela deixa só as indiretas, depois de um minuto ela deixa só os andadores no chão, cinco minutos ela apaga totalmente. então ela tem uma cena assistir filme, o pessoal sentar, se incomodar, pegar pipoca, fazer isso, fazer aqui, depois vai baixando, baixando até agora. Tem um negócio legal que foi colocado lá que foi colocado lá com a gente, que eu acho espetáculo, eu faço muita propaganda desse cara aqui, são esses painéis de placas sonoras, não sei se alguém, um cliente de vocês já pediram, vão pedir, foi aplicado lá no teto um material de acústica, são umas placas sonoras em salas de cinema, em salas de aula, de palestra, não tem reveração, é bem legal isso aqui, tem que pedir algum tipo de coisa, se você quiser mandar um e-mail, eu passo o contato do cara aqui, esse aí. As caras ficam aparentes, não sei se é? Ficam, você faz o gesso, faz a sanca na parte que é mais alta do gesso, ou se você deixar a laje ali, você pode colocar essas placas, elas funcionam como se fosse placas de piso, assim, só que é uma espuma, é bem delicada, tem que encaixar, quando a gente está conversando nesse ambiente, parece que você realmente está conversando num lugar acusticamente confortável, assim, escuta a tua voz sem ela reverberar, fica impressionante, quem vai no ambiente e fala a você, o que é essa sala? Parece que a sala tem uma temperatura, parece que tem um cheiro, tem uma coisa diferente e não o som. Bem interessante, não é? Isso aqui, vocês devem conhecer exatamente, a gente instala isso aqui semanalmente, dezenas, o pessoal pede, braço, instala a TV no painel, pede para que a TV seja deslocada, para que ela possa alcançar vários dentro da sala e que ela está instalada na parede e quer ter um ângulo maior, então, a gente trabalha também toda linha de suporte, suporte motorizado, suporte manual, tá? O pessoal quer colocar uma TV ali, quer virar para as tuas queiras, quer fazer no teto, pendurado com com aço, com aço fobado, isso aqui pessoal, começou com os cases de mostra casa nova, olha só, a gente sempre quando vai em mostra casa nova, a gente só pega o projeto que a gente consegue realmente fazer assim com uma brincadeira, Esse quarto aqui, eu não sei se algum que vocês chegarem nessa mostra que tem em Itajaí, esse aqui é o quarto do gêmeo, essa cama aqui, ela tem esse aparador no final da cama e aqui embaixo ela tem um trilho que quando a gente deslocava, esse aqui a gente tinha sensores, conforme a cama ia subindo, você tinha cenas de iluminação diferentes, então, por exemplo, quando estava no meio da cama aqui, você tinha uma tipo de iluminação para assistir TV e quando chegava mais próximo você tinha iluminação leitura, então, o próprio deslizar da cama fazia o sistema de iluminação mudar para quem estava na cama, isso é bem interessante, o outro lado desse ambiente que tinha uns banheiros também, com hidratafriciometria, uma coisa bem diferenciada, essa foi a mostra cada uma lá de 2009, lá de 2009 a gente fez isso aqui também que eu achei bem legal, isso é bem diferenciado, a gente fez máscaras de projeção no projetor e as telas eram quatro telinhas pequenininhas assim, tá, então, tudo que era projetado era o quarto do casal, era o escritório do casal, então, eram fotos de casamento do casal que ficavam mudando só as fotos e a projeção só tá na parte branca aqui, ela não escapa, então, a gente fez uma máscara e ficou bem legal, eles não gostaram de informação para fazer isso, uma coisa bem diferenciada, se a pessoa não tivesse quatro prota-retratos projetados, dinâmicos assim, né, geralmente, você vai fazendo uma amostra da casa nova, né, para a gente que investe em produtos, se a gente vai investir, colocar um sistema de iluminação, tem pessoa que escolhe a cena, para, e todo mundo passa e não vê, não adianta, então, a gente geralmente tenta entrar quando vale a pena que alguém passe e pergunte o que é isso, aí a gente acaba entrando. isso aqui que a gente foi, olha só, em 2010, ainda não tinha mais tão difundido isso, a gente já estava fazendo aqui o sistema do espelho com TV atrás, com banheiros, com coisas, então, a gente tinha três telas de TV, esse aqui é o ambiente da Bia Pubell, ela me venecia a Oscar Neymar, é um ambiente que foi, o meu ponto de vista ficou o melhor ambiente da amostra de Coronel para o ano de 2010, ele é todo automatizado, tem uma mesa de reunião com o mesmo sistema de deslocamento, conforme o braço da mesa deslocava pela mesa para servir o cartazinho, já tinha cenário de iluminação diferente, coisa bem interessante. Esse aqui foi mais inovador ainda, vocês se preocupem, o que a gente fez agora, em 2011, foi 450 metros de fita de LED RGB, no ambiente tinha sensores, ficavam indirecionados, conforme passaram em determinado lugar a gente mudava de cor, sequer a entrada da amostra da casa nova de 2010 em Florianópolis, 2011 em Florianópolis, então tinha duas projeções aqui, para desligar na hora da foto, duas projeções aqui, e todo o ambiente iria assim, conforme você passava pelo ambiente que mudava de cor, tocava um som diferente, interagia, a gente mudou sensores para o ambiente, a pessoa passava por aqueles sensores e fazia essas mudanças. Dava para ir para lá, fazer sala de cinema, dava para ir para lá, fazer coisas assim que é o básico, a gente acha que a gente tem que provar para fazer porque a pessoa vai parar e perguntar o que é, o que que para. E seria isso. Bom, uma vez perguntas, pessoal, quem quiser, alguma dúvida, não sei se for falando, 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 não pergunto, não mais nada. Se tem alguma dúvida, tá bom, vou deixar com vocês um panfletinho da empresa, um convite para vocês fazerem uma pesquisa. Eu acho que vocês estão quase todos dormindo, vocês assim? Vamos lá. Eu quero é que vocês se tornem meus clientes, né? Então, tive um convite para que vocês visitem a nossa empresa, façam, visitem o showroom, e... É para a gente agendar para levar os alunos até lá. Tá. Dá sim, só a gente agendar bem direitinho, né? Você vê... Eu queria estar pessoalmente para atendendo aí, né? A gente está sempre fora, sempre acompanhando os projetos. Pessoal, eu...